...teve com segurança do Gustavo Lima. É, eu vi o negócio do... Teve um... Uma ofensa e agora tá pedindo 10 mil, alguma coisa assim, não é? Ah, é. Bom, eu não gosto muito de tocar nesse assunto, mas tocarei porque tem coisas aí que eu não... O cara foi grosso contigo. Muito grosso, muito grosso. E aí, o que eu achei estranho... Mas qual que é o contexto? Olha, o contexto foi o seguinte. De novo. Fui até com a assessora dele, a mesma que a minha que tá aqui, que é a nossa querida Silmara. Eu fui assistir o show dele. Porque até então a gente se falava... Uma vez só nos falamos por telefone. Outra vez encontrei o Gustavo no hotel. Sempre achei lindinho, cantando bem. Continuo achando. Uma coisa é uma coisa, outra é outra. Aí fui no show dele. Quando eu cheguei no show dele, eu vi uma ambulância, ele tava passando mal. Eu, dentro do meu carro, liguei pra alguns médicos do cirurgião libanês e falei, olha, o Gustavo tá passando mal. Se precisar de uma urgência, doutora, a senhora atende o Gustavo? Claro, Roberto. Pra você ver como eu sou preocupada. Mas eu fiquei ali 40, 50 minutos, uma hora. Aí, nisso, eu desci, falei, eu vou no camarim, vesti o colega, preciso de alguma coisa. Quando eu ameaço de entrar, o segurança, que é o Paulão, meteu a mão, disse, aqui você não entra. Tudo bem, voltei pro meu carro, junto com o meu segurança, Alexandre. Mais 15 minutos, o Gustavo desce. E aí, uma das meninas, assessorinha, uma das meninas do escritório, da nossa assessora, que já não tá mais com ela, disse, Roberta, Roberta, o Gustavo tá saindo do camarim, tá subindo na rampa, fazer o show, vamos lá, correndo, dá um abraço. Eu falei, bom, é um mauro e 15, esperando, eu vou dar um abraço no meu menino, nesse menino, e vou embora. Cheguei de novo. Quando eu cheguei, o segurança meteu a mão, falou, aqui você não entra. Eu disse, peraí, cara, eu acho que você tá me estranhando. Eu tô aqui uma hora, eu só quero dar um abraço nele, enquanto ele tá subindo a rampa. Eu também já vou embora amanhã, eu tenho que ir pra Belo Horizonte fazer um show. Não, aqui você não entra. Aí eu falei, não, você tá louco, cara, não é assim. Aí ele mandou eu me foder, então vai se foder. E aí eu peguei o meu celular e fiz assim, cara, eu vou gravar você, porque você tá, você tá me estranhando. Olha, eu acho melhor eu ir embora, porque senão eu vou ter que dar um tranco. Foi embora. Será que essa situação só aconteceu porque ela tentou dar uma carteirada no segurança? Mas eu fiquei tão arrasada pela falta de respeito que ele me teve, que eu comecei a chorar dentro do carro. E quando eu cheguei em casa, eu chorava de raiva dele, porque eu deveria mesmo ter respondido à altura. aí falei um monte de coisa sobre ele e aí o meu advogado disse, Roberta, então processa ele. Falei, então eu vou processar ele. Quando eu entrei no processo contra ele, o meu advogado falou, vai resvalar no Gustavo Lima, porque ele é funcionário do Gustavo Lima. Falei, então retira, não vou fazer isso com o meu colega. Fui para a rede social e disse, olha, está aqui o texto do advogado e eu acabei de falar para o meu advogado que eu não vou, estou tirando o processo, porque eu não quero que isso bata no Gustavo Lima. Depois de cinco dias, o cara estava me processando. Putz. Tudo bem, me processou, eu já saquei, porque eu não sou uma criança de um... quando bateu ali advogado de processo e aí veio, me condenaram sem eu. Mas fala o quê? Sem eu. Qual é o que eu? Não, que eu faltei o respeito ou que ele se sentiu muito magoado ou que não sei o quê. Aí, cara, olha que interessante. Falei, peraí, como é que um te condena sem você se defender? Falei, estranho isso. aí meu advogado entrou de novo com recurso, falou, espera aí, excelência, você ouviu esse lado? Você tem que ouvir esse. Aí foi que a gente começou um bate-papo, de recorrer, perdi, recorremos de novo. Eu perdendo, se eu perdi, eu vou continuar recorrendo. Por quê? Porque eu não gosto de misoginia e ele é misógino. e quem corroborar com isso é misógino. Como eu sou uma mulher que luto em prol da mulher, que luto pela mulher em todos os sentidos, que respeite a mulher, que não bata em mulher, que não xingue a mulher, coloque a mulher no pedestal aonde ela merece, aonde ela tem que estar de verdade, eu não posso ser compatível a uma misoginia dessa. Não posso. então é respeito à justiça, mas isso pra mim é misoginia pura. E é assim, comigo não tem acerto. Entendeu? É. Nós vamos até onde tem que ir. Agora, a única coisa que eu respeito aqui é a lei, é a justiça. Claro. Mas o que eu fiz, o que o segurança fez, eu não tiro uma vírgula. Eita, correta. Mas chegou a falar com o Gustavo sobre isso ou não? Ele também não procurou? Não, mas não sou eu que tenho que falar com ele. Ele que teria que te procurar. É ele que teria que me procurar. Foi o segurança dele. Porque a partir do momento, se eu tiro o processo, porque este processo que eu ia colocar no segurança ia bater nele, ia também resvalar nele, Gustavo Lima, ele tem que devolver isso se ele é homem, se ele é cavalheiro, se ele é um cara que tem educação, se ele é um cara que tem, sabe, ele tinha que ligar era pra colega dele. Não ligou, não fez nada. Se acontecesse o contrário, se fosse o teu segurança no teu show em relação a ele. O meu tinha ido embora no outro dia. E você tinha ligado pra ele. Ou então o meu imediatamente ligaria pra ele e falaria pro Alexandre, peça desculpas. O meu não vai fazer isso, sabe por quê? Porque quem trabalha comigo tem a minha característica e sabe como eu sou. Tem que ter respeito pelo próximo, tem que ter amor pelo próximo, tem que saber como tratar o próximo. porque aqueles que não fizeram isso, eu mandei embora. Então sabe muito bem que não é por aí. Você é extensão, é pau mandada, é cobra mandada. Entendi. Mas tudo bem, não tem problema nenhum. Vou voltar aqui pra finalizar esse assunto que a mim não me dá, até hoje me dá, não sei se é nojo ou alguma coisa. confio na justiça e vou fazer o que a justiça manda, mandar. Não tiro um milímetro daquilo que eu penso e digo misoginia não é comigo. Ô Brasil, vocês acham que o funcionário do Gustavo Lima só representa ele ou não tem nada a ver? Olha, eu vou convidar você a conhecer o canal do Jesus das Tretas, o maior e melhor canal de react do Brasil, hein? Se inscreva lá e ajuda a chegar em 100 mil seguidores que tá pertinho disso acontecer. É nóis, abraço sagrado da Cibernet que fui. O link tá na descrição.